É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na Avenida Campos Salles, bem no cruzamento aqui com a Rua da Constituição, no bairro da Vila Matias. Aqui temos a futura estação Campos Salles, da linha 2 do VLT da Baixada Santista. Aqui é a via já no caminho do VLT vindo lá do centro, vindo lá do Valongo, indo em direção a linha 1. Aqui pela Rua da Constituição, aqui como vocês veem a Avenida Campos Salles, é um canal, os canais são tombados em Santos, então não pode haver uma obra sem uma autorização. Então o VLT, como ele vai vir de lá, ele vai ter que atravessar o canal. Aqui já existe essa ponte aqui, que é mais estreita, então vai ser construída aí uma ponte para justamente o VLT poder atravessar aí o canal, este canal, que é o canal da Avenida Campos Salles, que é o canal 1, o primeiro canal de Santos, só que o Santista não tem o costume de chamar aqui de canal 1. Mas, se pensar bem, é o primeiro canal, é o canal 1. Então temos aqui, olha, aqui já estão preparando para a estrutura da futura ponte, do pontilhão, da pontezinha aqui que vai haver, justamente para que o VLT possa atravessar o leito do canal 1, do canal da Avenida Campos Salles. Notem ali as obras, né, do VLT. Justamente a gente já percebe o leito, o caminho por onde o VLT vai passar. Notem também que há uma curvinha aqui, né, o VLT vem reto aqui na Constituição, vai fazer essa curvinha aqui justamente para atravessar aqui o canal. E seguir em frente e se alinhar ali com os trilhos. Aqui, vocês notem também que já existem os postes, justamente para sustentar a rede aérea do VLT. Porque o VLT aqui no estado de São Paulo, na Baixada Santista, ele utiliza cabos aéreos para alimentação elétrica. Diferentemente, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde a alimentação elétrica é subterrânea, é pelos trilhos, né, então é diferente. Eu fiz o vídeo aqui já várias vezes, né, aqui, como vocês podem recordar aqui. Aqui, este trecho, não há muita diferença em relação a alguns meses, com exceção dos postes ali colocados. Aqui também, já a gente anota uma diferença, mas as obras continuam ali, sendo efetuadas ali, neste trecho da Rua da Constituição, que é uma rua estreita, mas não existiam muitas alternativas, justamente para que as pessoas pudessem aí fazer para o VLT passar, né? Então, não existiam muitas alternativas. Tanto é que as avenidas são estreitas para haver aí duas vias do VLT, uma ida e uma volta. Então, a solução foi justamente aí, colocar a linha 1, a linha 2, aliás, a ida para o centro pela Rua Campos Melo, Doutor Cochrane, e a linha 2 na volta, vindo pela Rua da Constituição, vindo pela Rua Luiz de Camões. Então, foi a alternativa aí, para que essa obra pudesse ser viabilizada. Então, aqui temos, claro, que a interdição, esse prédio aqui antigo, era o prédio até então, onde funcionou Alnimes e outras escolas antigas, Liceu Feminino, enfim, é uma parte bem histórica de Santos. Então, é isso aí, pessoal. Mostrando para vocês aí um trechinho aqui. Então, como vocês veem, o VLT vai passar por aqui. A estação que nós vimos anteriormente, Campos Salles. A próxima estação lá, anterior a Campos Salles, será Bittencourt, perto ali da Rua Bittencourt, que ainda está sem sinal ainda de construção da estação em si. Então, aqui existe umas pontezinhas, justamente para que os carros, os veículos possam atravessar aqui, para alcançar alguns estabelecimentos aí, especialmente que lidam com carros. Ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecendo, você que sempre participa, você que sempre comenta. É isso aí. Hoje, pontuando a data, dia 11 de março de 2024. Um grande abraço e até a próxima.